Aí, eu tava na loja de celular e me chega um cliente com note pra formatar Boa tarde seu sabido, preciso de sua ajuda A situação é tensa, pelo amor de Deus me ajuda Vai com calma meu amigo, me conte a história Se tiver ao meu alcance, eu lhe ajudo na hora Quero que você formate o meu computador Preciso dele pra hoje, me ajude por favor Pra hoje não consigo, pois já é mais de seis horas Pois eu estou elascado, o que vou fazer agora? Que urgência da bexiga, o que foi que aconteceu? Não formate esses dias, um notebook teu? Aquele eu deixei pro jogo da fazendinha E esse aqui comprei pra assistir putaria Tu comprou um notebook, somente pra isso Pra não acessar no outro, e ele não pega vírus Sinto muito meu amigo, mas pra hoje não dá mais Se quiser deixar aqui, faço 80 reais Quando foi no outro dia, chegou primeiro o que eu Se tremendo meio nervoso, o que foi que aconteceu? Diga que ele tá pronto, que eu já vou levar Ligar ele em minha casa e começar a acessar Tu deixou ele aqui, quando eu tava fechando Chegou antes de eu abrir, eu tava em casa descansando Não diga um negócio desse, você está me tirando Vocês não sabem o tanto que eu estou precisando Esperem um pouquinho, mas você não me falou Que tinha comprado ele só pra assistir putaria Ele disse, é isso mesmo que você está pensando Desde ontem que não vejo, não tô mais aguentando Minha nossa senhora, esquisita essa conversa Formatei bem ligeirinho, porque estava com pressa Tá aqui meu companheiro, está pronto pra ação Para me agradecer, ele estendeu a mão Disponha meu amigo, não precisa agradecer Mas não pego nessa mão, mano, prefiro morrer Salve pro Hilton MC